A Zona Industrial de Montalvo é um instrumento muito importante para o nosso concelho. Nós apostamos muito no desenvolvimento económico e na criação de emprego, e para esse desenvolvimento económico e criação de emprego, temos de ter sítios onde as nossas empresas se fixem, onde se possam alojar. Nós estávamos com a nossa capacidade de alojamento e de acolher empresas esgotada, e a Zona Industrial de Montalvo, por essa razão, vem nos trazer mais capacidade para as empresas se instalarem. Por outro lado, também é na Zona Sul do nosso concelho, onde não havia praticamente nenhuma indústria, e as duas zonas industriais que existem eram a norte, norte do concelho, por isso também é um fator importante, porque existem ali aldeias que estavam a ficar desertificadas, com menos pessoas, e que era importante fixarmos ali empresas. Portanto, para nós, para a nossa estratégia de captação de investimento, para a nossa estratégia de empreendedorismo, é um investimento que, por estas razões, se torna bastante importante. A ICA de Conhecimento Público, eu sabia, através de redes sociais e do boletim, até mesmo do boletim informativo da Câmara. Sim, sabia. Sim. É muito bom, porque traz novos investimentos, novas empresas, cria emprego fundamental para o desenvolvimento daqui do concelho. A importância é muita, para centrar e criar postos de trabalho, para modernizar, para desenvolver o concelho. É bom, é bom para o desenvolvimento de mira, é bom para a região, cria postos de trabalho e é bom para desenvolver a zona de mira. Os fundos comunitários e os fundos da comunidade europeia têm muita importância num município pequeno como o nosso, em que alavanca o mundo do investimento de capital, ou seja, um município com poucas receitas como o nosso, com pequeno orçamento, muitas das obras, muitos dos investimentos que nós necessitamos fazer, só os conseguimos fazer através de duas formas, ou através do empréstimo e recurso bancário, ou através dos fundos comunitários. Obviamente que nós privilegiamos os fundos comunitários, precisamente de forma a podermos alavancar esses investimentos, que de outra forma não conseguíamos. Porquê? As nossas despesas correntes são muito grandes, a nossa receita corrente também é muito grande e aquilo que sobra no fim do orçamento para o investimento de capital, ou seja, para estas grandes obras, como as zonas industriais e outras que temos, só através dos fundos comunitários. Portanto, para um município pequeno como o nosso, são de importância primordial e têm um papel importantíssimo no desenvolvimento local. para o conhecimento principal, e atérudem a comparação. Acesse o papel imediato. Asso. Alegadas. O documento. O documento. Estão. Obrigado.